Uma cidade que nunca dorme. Assim é São Paulo que tem uma das noites mais agitadas do mundo. Além disso, a metrópole se transformou na capital das feiras e negócios. Uma infinidade de eventos embadem São Paulo durante o ano todo. Só para se ter uma ideia do público que a cidade atrai, a Fórmula 1 e o Salão do Automóvel reuniram mais de 400 mil turistas em 2010, injetando 385 milhões de reais na economia. Uma receita impressionante. Você quer saber por que São Paulo é tudo de bom? Então fique de olho na entrevista de hoje. Eu recebo Tony Sando de Oliveira, o diretor superintendente da São Paulo Convention e Visitor do Subirô. Olá, Tony. Um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Prazer é nosso. Tony, você na verdade nasceu na cidade de São Paulo. É apaixonado pela cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a cidade e um pouquinho da São Paulo Convention e Visitor do Subirô. Ok. Eu nasci em São Paulo. Nasci na Zona Leste. Trabalhei na Zona Oeste, trabalhei na Zona Sul, morei na Zona Norte. Ou seja, eu acabei durante a minha vida toda conhecendo um pouco de São Paulo a cada pedaço. Trabalhei no mercado financeiro, trabalhei na hotelaria e hoje eu trabalho no São Paulo Convention e Visitor do Subirô. Respondendo lá junto com mais 26 pessoas a promoção da cidade pra trazer mais visitantes. E Tony, na sua opinião, o que a cidade de São Paulo tem de diferencial que atrai tanta gente? Bem, a diferença de São Paulo é ela ser diferente. São Paulo não tem um ícone, São Paulo não tem uma marca, São Paulo é multimarca, São Paulo é pluralista. Ou seja, São Paulo ela tem uma característica que atende a necessidade de cada tipo de pessoa. Se a pessoa é religiosa, tem uma série de seitas, série de salões, igrejas à vontade. Se a pessoa gosta de cultura, tem uma série de museus, tem uma série de equipamentos turísticos pra esse fim. Se a pessoa gosta de comer, você tem na gastronomia uma infinidade de alimentação. Ou seja, São Paulo, por não ter uma marca, ele acaba atendendo todo tipo de pessoa. E como especificar, como é que mostrar pra esse tipo de público o que São Paulo tem de oferecer? Como que vocês, por exemplo, fazem isso? Então, o que é o São Paulo Convention e Visitor do Subirô? O São Paulo Convention e Visitor do Subirô é uma fundação, sem fins lucrativos, mantido pela iniciativa privada. E o principal objetivo de São Paulo Convention e Visitor do Subirô é aumentar o fluxo de visitantes. O que nós fazemos? O que identifique eventos que vão acontecer no mundo, ou mesmo no Brasil, e que eles poderiam ser realizados em São Paulo como só sede. São os congressos, seminários, grandes eventos, até os grandes eventos corporativos. A forma como nós trabalhamos é dividindo São Paulo como uma pizza. São Paulo parece uma pizza, ela precisa ser degustada aos pedaços. As pessoas precisam conhecer São Paulo por região. Então, nós focamos muito o que é a região berrine, as características da berrine, o que é a região da Paulista com jardins, o que é aquela região do centro, mais o Anhembi, mais o Centro Norte, que é toda a Zona Norte, o que é São Paulo, na Faria Lima e Itaim, o que é São Paulo, no Ibirapuera e Moema. Cada região dessa tem um atributo. E nós nos esforçamos muito, através de blogs e de sites, de mostrar o que cada local desse tem a oferecer. Porque, na verdade, quando o turista a negócios chega na cidade, ele tem ali o seu tempo que ele está trabalhando, mas ele também tem o seu tempo de lazer. E é aí que vocês também dão toda a orientação para que esse turista conheça mesmo São Paulo, aprecie aí essa grande pizza. É verdade. O grande desafio nosso, do São Paulo, que eu vejo com isso para o Ibirapuera e da São Paulo Turismo, que é a órgão oficial, é estimular para que os visitantes a negócios fiquem aqui mais um dia. Para isso, é a necessidade de informar ele, com antecedência, o que vai acontecer em São Paulo, para que ele possa vir programado e aproveitar a noite, aproveitar um dia a mais para ficar na cidade. Ou se interessar em, ao ficar aqui, voltar com a sua família. Ou seja, todo o nosso trabalho é o estímulo a que as pessoas possam ficar mais um dia. E como a vocação da cidade é o turismo de negócios, fortalece mais ainda essa relação. Porque a hora que ele chega no hotel, a hora que ele pega o táxi, essas pessoas, elas tendo informação sobre o que a cidade está oferecendo naquele momento, naquele dia, fica fácil com que ele possa se encantar com a nossa cidade. E quando a gente trabalha regionalmente, ele não se assusta. São Paulo é muito grande. Então, na verdade, o que existe de bom na região da Berrinho, o que existe de bom na região do Paulista, aonde ele estiver hospedado, ele pode ter toda uma cidade ao seu redor. Até porque o trânsito da cidade também é realmente muito caótico. Então, se você consegue fazer com que o turista aproveite a cidade, aonde ele esteja, na região que ele esteja, ele se encanta muito mais facilmente. Esse é exatamente o grande desafio. Ou seja, demonstrar aquilo que ele pode ter dentro do local onde ele está hospedado, onde ele está fazendo uma convenção ou uma reunião. São Paulo é muito complexa. E para o morador da cidade, que atravessa a cidade todos os dias, sabe o quanto é difícil. Mas é difícil em todas as cidades. As grandes metrópoles do mundo funcionam assim. Para o visitante, a intenção é sempre amenizar esse problema. Trazendo ele sempre a perto de coisas que podem estar acontecendo ao seu redor. E, Tony, eu queria falar com você agora de um assunto específico. Há pouco, o São Paulo decidiu que realmente vai sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014. Queria que você falasse na sua opinião. Você acha que a cidade está preparada para sediar um evento tão importante como esse? Eu não tenho dúvidas. A Copa do Mundo para São Paulo é apenas mais um mega evento. São Paulo recebe Copas do Mundo o ano todo. Através do Salão do Automóvel, através da Fórmula 1, através da Coromora, através de uma Bienal. Quer dizer, existem eventos em São Paulo que quando acontece junto com outros eventos, e mais todos os eventos corporativos, a ocupação hoteleira que atinge hoje 80%, 90%, ou até 100% durante a semana, é exatamente um período de Copa. Quando tem uma Copa, não tem esses eventos. Na verdade, um evento substitui um outro evento. A nossa maior preocupação no Estado em 2014, sim, nos momentos atuais, dos equipamentos aeroportuários, das vias, do acesso entre o visitante chegar ao seu destino, do acesso a ele chegar no aeroporto ou se deslocar dele. Quer dizer, o grande esforço nosso hoje é preparar a cidade a cada ano, 2011, 2012, 2013, para que a cidade possa sempre saber receber bem o seu visitante. E a Copa do Mundo vai ser uma grande consequência disso tudo. E o que está faltando na cidade hoje, na sua opinião, Tony, para receber o turista de infraestrutura? Hoje, praticamente, se a gente dividisse para mega eventos como a Copa, ou para, quem sabe, a Expo São Paulo, que vai acontecer em 2020, São Paulo hoje precisa, por mais do que tudo, é infraestrutura. É infraestrutura de meios de acesso no aeroporto, meios de acesso em locomover para os grandes equipamentos de eventos. A capacitação é um trabalho contínuo, um trabalho que pode ser feito há dois anos antes de qualquer evento, porque você já seleciona as pessoas que vão trabalhar nele. E a promoção, que é todo o incremento para trazer mais visitantes, ela geralmente se dá próximo aos eventos. A hora que a gente vê os eventos artísticos que estão acontecendo em São Paulo, como a Carta e tantos outros que estão chegando, e o ano que vem já tem uma agenda cheia, 10% desse público já são público que vem de fora. São público que tem interesse em vir a São Paulo, se hospedar para poder assistir um grande show. Tem os eventos corporativos que as empresas, elas preferem muito mais fazer seus eventos dentro de São Paulo para não correr o risco do deslocamento de seus executivos e ter problema de horário, o avião que não chega, ou não ter todo mundo reunido no mesmo período. Você tem os eventos setoriais, os grandes congressos, que São Paulo hoje é uma grande alternativa, porque as pessoas podem vir com seus acompanhantes, enquanto eles participam do congresso, alguém está fazendo compras, está indo na 25 de março, está indo no shopping Guatemi, ou está aproveitando para fazer um check-up, hoje o turismo na saúde em São Paulo é muito forte. Ou seja, São Paulo, ela proporciona hoje para quem vem uma série de facilidades. E o nosso desafio enquanto São Paulo Converso de Imbirô é estimular e empacotar isso, mostrar para as pessoas o quanto a cidade pode oferecer para elas. E agora, particularmente você, como apaixonado pela cidade, o que você mais gosta dessa cidade, Antônio? Eu gosto de tudo, eu sou muito diversificado. Um passeio no Ibirapuera no domingo, aí no bom restaurante, ou assistir um grande espetáculo, tudo pode acontecer. Quer dizer, você tem alternativas em São Paulo para tudo. Em São Paulo, para você ter ideia, tem mais de 100 hotéis só para cachorro. Então, até para você hospedar o seu animal de estimação, para poder fazer algum passeio diferente com a família, pode ser feito. Ou seja, em São Paulo não tem algo. Ele tem uma... São Paulo é um estado de espírito. Dependendo da forma como você acorda, você pode ter alternativa, N alternativas, para poder aproveitar bem esta cidade. É isso que faz o paulistano gostar tanto da cidade, não é? É, por isso que a gente diz que São Paulo é tudo de bom. Ah, bacana aqui. Aliás, é um slogan criado por você, não é isso, Antônio? É, e no site visitesaopaulo.com, existe uma série de dicas e informações sobre o que fazer em São Paulo, como aproveitar melhor em São Paulo e toda a agenda de eventos da nossa cidade. Ah, bacana isso. Clica e consegue diretamente ao organizador desse evento, para que possa fazer sua inscrição e participar do evento com antecedência. Legal. Então, www.visitesaopaulo.com. Legal, então. Muito obrigada pela sua participação, Antônio. Obrigado a você e sucesso. Obrigada. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões para e-mail noticias.com.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição do nosso Terjeornal. Até mais. E o NGT Notícias fica por aqui.